Meu beijo Acabamos de acordar aqui Depois dessa despedida top, só Brilha pra... Porra, Gabriel Isso é sangue? Deixa eu ver de novo Caramba Parece outro brinco Pera aí Deixa eu fazer tudo Pela Amanhecendo O meu lago Nossa, não tenho produtivo Cadê o arzinho mesmo? E esse susto E aí mano, como é que tu tá? Tá bem, né? E aí céu? Rapaz Cadê o arzinho? Que merda Cê tá andando de cueca, galera E aí E aí E aí E aí E aí